Agora que eu tô de férias, tô desempregado, se tiver um biquinho aqui também, pra vir aqui. Pô, sabia que eu ouvi falar que tinha uns caras cogitando que tu era meu sócio só porque eu ia vir aqui? Só porque você ia vir aqui. Sério? Aham. Ah, então me dá a minha parte. Porque não chegou até a mim não esse contrato aí não. Me dá a minha parte aí, tá me fudendo aí. Dá pra ficar tranquilo aí mesmo, que os caras não te pagam. Não, os caras aí, pô, né? Qualquer coisa vem um flow. Pô, acha uma vaguinha aí, pô.